Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o rio Tuela nasce na Serra Secundera, na província de Zamora, em Espanha? O Tuela é o principal rio do Parque Natural do Montecino. Nasce na Serra Secundera, em Espanha, a cerca de 1850 metros de altitude. Numa das margens do rio Tuela, dentro do Parque Natural do Montecino, podemos encontrar a Casa Retiro do Parque, também conhecida por Casa das Termas. Atualmente, a Casa das Termas encontra-se abandonada, mas, outrora, as suas águas quentes, sulfúrias, eram aconselhadas para maus da pele. E tu, sabias da existência destas termas? E tu, sabias da existência destas termas?